Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha Uma vinha viciou, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha Uma vinha viciou, dá tudo curtir Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova mod É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha E aí Tchau!